Quero fazer uma pergunta pra você que tá me acompanhando ao vivo em toda a região. Sabe o que acontece quando você vota nulo ou em branco? Qual que é a diferença desses dois votos? Vou chamar o repórter Rubens Nakato que vai explicar pra gente certinho isso, né? Porque tem gente que acredita que votar nulo cancela a eleição. Isso procede ou não, Nakato? Boa tarde. Tudo lenda urbana, viu, Casa Grande? Não procede não. Boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o SBT Interior. No máximo, a pessoa que anular o voto ou votar em branco, né? Pode ser que aquele candidato que seja eleito não seja o que ela queria, né? Mas aí ela não pode reclamar porque, afinal de contas, ela não depositou ali na urna o voto no candidato que satisfazia ali os anseios dessa pessoa, desse eleitor. Enfim, vamos entender como funciona mais essas diferenças aí? Eu tô aqui com o Fabiano, chefe de cartório. Fabiano, o pessoal faz muita confusão ainda, né? Vamos explicar, então, o que é voto válido, o que é voto branco, o que é voto nulo. Boa tarde pra você. Boa tarde. Iniciando pelo voto válido, né? Voto válido é um voto dado a um candidato ou um voto de legenda, no caso dos votos proporcionais, que são os votos nessa eleição pra vereador, né? Esses são os votos válidos. Os votos nulo e branco, eles são votos inválidos, né? Ou seja, eles não compõem o total de votos que vai gerar o resultado da eleição. Eles são nada jurídico, né? Então, qual a diferença do voto branco e do voto nulo? O voto em branco configura uma abstenção do eleitor. E hoje, não existindo mais as cédulas, tem uma tecla na urna que é só pra pessoa consignar ali que ele se absteve e votou em branco. Agora, o voto nulo é um voto de protesto na teoria, teoricamente, né? Mas hoje não dá mais pro eleitor escrever coisas na cédula, aquelas coisas. Então, o eleitor digita um número que não corresponda a nenhum candidato ali na urna e confirma o seu voto é nulo. Ou também um voto dado a um candidato que foi indeferido definitivamente. Fabiano, só pra gente deixar bem claro, então pra gente reforçar. Você já falou que é um nada jurídico, né? Mas voto branco e voto nulo, eles não favorecem nenhum candidato, aquele que tá na frente, por exemplo? Não favorecem, porque eles não são... Essa confusão decorre de tratativas que existiam na Constituição anterior, a de 88. Que no regime anterior, os votos em branco e nulo tinham um tratamento jurídico diferenciado com algum peso de validade. Depois de 88, a nossa Constituição prevê expressamente que voto branco e nulo não compõe a quantidade de votos válidos. Então, eles são nada mesmo. Agora, eu acho que é importante a gente falar, Fabiano, que exercer o voto, a cidadania, na hora de ir ali na urna votar, depositar confiança em alguém, é importante que a pessoa tenha consciência de votar realmente num candidato e não anular o voto ou votar em branco. Sim. Como a gente conversava aqui antes de gravarmos, né? É preciso que a população tenha uma consciência de que o voto, ele é um direito individual exercido em favor da coletividade e de si mesmo. Então, se você deixa de votar, você está delegando aos terceiros a escolha dos seus representantes. Não é uma atitude que seja legal, nem do ponto de vista de você ajudar a sua comunidade, nem depois para você poder exigir, né? Então, participe, vote, ajude a escolher a melhor opção possível para o seu município, para a sua comunidade. Esse é o nosso recado para a população. Tá certo, Fabiano. Obrigado pela sua participação novamente aqui com a gente. Fabiano, sempre parceiro aqui, esclarecendo essas dúvidas para os eleitores, principalmente dessas diferenças que muita gente faz confusão e às vezes tenta influenciar outras pessoas e não pode, né? Tem que sempre buscar essa fonte confiável de informação. Casa Grande. Exatamente. Você foi bonzinho ainda em falar que as pessoas tentam influenciar, porque muitas vezes é uma fake news descarada que a pessoa compartilha ali no WhatsApp justamente para tumultuar a eleição. Aí, gente, todo mundo paga a conta, porque uma escolha que é feita errada ou um voto que você aí não deposita uma confiança, depois serão pelo menos quatro anos ali de problemas na frente. Por isso que é importante ter consciência, realmente fazer uma escolha correta, pesquisar sobre o candidato da sua cidade, pesquisar sobre a história dele, tudo isso é importante. Voto consciente, pessoal. Nada daquilo. Ah, eu vou votar só porque é o amigo do vizinho, do cunhado, da fulana, da ciclana. Não, gente. Vamos entender a história dele, vamos entender o que ele representa, quais são as bandeiras que ele defende, porque muitas vezes você trabalha ali em um determinado segmento e essa pessoa pode ser contrária a esse segmento. Como é que faz? Então é importante você entender, pesquisar certinho. TSE disponibiliza isso. As três principais cidades da região, nós entrevistamos todos os candidatos, então você também pode pesquisar. Sempre é fundamental. Valeu, Nacato, pelas informações.